O sete pintados é a galha, não tem um abraço a encantar O soco do peito, a mim vamos lá, meu Deus, como era bom se falar Eu tirei, eu tirei, eu tirei, eu tirei Tirei, eu tô no mar, a gente brincai, vem, 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 vem Mas no lado fica, tá bom você, do que que esconde, quero te encontrar Tirei, eu tô no mar, a gente brincai, vem, vem, vem Vai rolar no pique, tá bom você, do que que esconde, quero te encontrar Tirei, eu tô no mar, a gente brincai, vem, vem, vem Que felicidade, não importa a sua idade Lembra a volta que vai ter ciranga, pra chegar ao céu Eu vou pular amarelinho Lembra, seu círculo, eu tenho parabéns a ver 60 anos hoje vou comemorar, comemorar Ao chão das cantigas cheguei pra buscar A peça que falta pra me completar Estadual, desperta essa criança, anda vencida E vai o melhor da vida Vai na alegria, vai na alegria Faz a festa Faz a festa Faz a festa Faz a festa Faz a festa